Hoje eu vou apresentar a vocês a 2º Sargento Xavier, a única mulher no mundo que tem o curso de paraquedista e o curso de guerra na selva. Pra quem não sabe, o curso de guerra na selva ou o curso de operações na selva é o curso realizado lá no SIGS, em Manaus, e vários países enviam militares pra cá pra tentar fazer o curso. Boa parte deles não consegue. E a Sargento Xavier é uma das duas únicas mulheres que tem esse curso de guerra na selva em todo o mundo. Vou mostrar aos senhores agora um pouco do curso, como foi lá no ano de 2010, que foi transmitido e filmado pela Rede Globo. Acompanhe. Carregando uma mochilinha básica, 30 quilos nas costas, até o sol se pôr. É chamada simulação de estresse de combate. A senhora é a culpada, olha para mim. A senhora entendeu? Então forrindo e controla no final da sua equipe. Fica encalada, apagadona. Seguenta! A senhora quer perder o curso? Quer sair do curso? A senhora não põe na criatura senão! A senhora não põe! O senhor é responsável! Sargento Xavier, que é uma homenagem ao meu pai também, que era Sargento Xavier, como ele servia. Eu estava pensando em colocar seu nome, irmão Xavier, entendeu? A guerreira está aqui pelo pai, e também enxergou na saudade uma aliada. Sempre quando eu penso assim, quando eu passo, eu falo, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu lembro deles, eu me motivo. Especialmente no seu pai, né? Você está realizando na verdade um sonho de Deus. Você vai conseguir, né? Eu esqueci. Conhecemos nossas primeiras guerreiras de selva. A versão mais atual das lendárias Amazonas. Olha, chorei muitas vezes escondido, mas desisti não. Hoje eu me sinto um militar diferente, pronta para cumprir a missão. A partir de agora, Sargento Xavier e Sargento Lidiane estão à disposição do Exército Brasileiro para qualquer missão na selva.